Encontro entre o ex-presidente Lula e o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, o próprio ex-presidente Lula já declarou apoio à reeleição do governador João Azevedo. Como o senhor vê também essa reaproximação, é possível uma reaproximação de João Azevedo e Ricardo Coutinho já avisando as próximas eleições, já que praticamente a filiação de Ricardo está selada junto ao Partido Trabalhadores? Não, essa reaproximação não será possível, é evidente que não. Segundo, eu não tenho me negado a falar de política, não. Eu tenho falado de política sempre. O que eu tenho dito claramente é que as decisões com relação às eleições de 2022 serão tomadas em 2022. Eu não posso antecipar uma formação, por exemplo, de chapa agora em 2021, considerando que nós estamos no meio de uma pandemia, nós precisamos recuidar do povo, salvar vidas. Depois teremos tempo de ter essa discussão sobre cultura chapa a disputar as eleições. Entretanto, política, nós temos discutido sempre. Não vejo a mínima possibilidade, não há essa possibilidade realmente, e nem há a intenção de nossa parte de voltar a ter aliança nenhuma com o ex-governador. Governador, o Partido Progressista tem agora em nível nacional uma indicação no governo federal. A gente sabia que estava havendo uma certa conversa com o senhor. Essa aproximação a nível nacional distancia os entendimentos estaduais? Bem, a postura do Partido Progressista, ela já tem uma divisão enorme do próprio partido. Eu tenho clareza, e já disse isso várias vezes, eu não apoiarei o atual presidente na sua reeleição. É a minha função, eu não apoiarei. E, logicamente, nós não teremos na chapa candidatos que façam a defesa do atual presidente. Para mim é simples assim. Essa é uma regra que nós adotamos, porque vamos considerar isso nas eleições de 22.